Prefeito, é o Wellington Dias, é treze, é Teresina para todos! É com o treze que eu vou, é com o treze que vamos votar. É com o treze que eu vou, é com o treze que vamos votar. O Wellington Dias é treze, é Teresina para todos! É, sou o consultor de venda e voto o Wellington Dias. Com o treze é Teresina para todos! Saúde pra viver mais e melhor, morar e viver bem! Com o treze é Teresina para todos! É trabalho e mais oportunidades! Com o treze é Teresina para todos! Na educação é escola, nota dez! Com o treze é Teresina para todos! Voto no Wellington Dias pra melhorar! É com o treze que vamos votar! O Wellington Dias é treze, é Teresina para todos! Vamos lá!